Centésimo, quadragésimo dia dos mil dias de Kimono. Estamos em São Paulo, em São Bernardo do Campo, no centro, na associação Sensei Suga, com Matsumoto Sensei. Bom, a gente se sente bastante honrado em poder receber aqui a visita do Sensei Altair. E eu gostaria de falar um pouco sobre a associação de judô Sensei Suga. Sensei Suga, ele nos deixou aproximadamente uns 10 anos atrás. E nós estamos dando continuidade a esse trabalho abnegado do judô. E estamos aí fazendo tudo o que a gente aprendeu com ele. Nós somos uma equipe e eu gostaria de apresentar o pessoal que nos ajuda aqui. Tem mais alguns professores, mas infelizmente hoje eles não puderam vir. Eu gostaria de apresentar inicialmente o Sensei James. Meu nome é James Capelli, faixa de terceiro grau, eu sou jornalista. Meu nome é Carlos Godói, sou terceiro grau de judô e sou advogado. Eu sou Sérgio Carvalho de Oliveira, sou primeiro grau de judô e sou professor de educação física. Uma equipe sensacional. Todas com o mesmo, todas as pessoas aqui com o mesmo objetivo. Fazer do judô uma oportunidade. Como funcionam os horários aqui na associação? Qual o público que vocês atendem aqui? Aqui, pessoal, a gente dedica um tempo da nossa vida para o judô. Como vocês podem ter percebido, eu esqueci de falar, eu sou engenheiro, né? E a gente dedica um tempo da nossa vida para o judô. O judô aqui na associação, a gente tem de segunda, terça, quarta, quinta e no sábado. Durante a semana o judô é à noite e no sábado é no período da manhã. Público que a gente atende. Todo tipo de público, desde criança até adulto, até terceira idade. Tanto feminino como masculino. Vocês trabalham com uma área, com a comunidade e também com uma área social? Perfeito. A gente tem aqui na associação um pessoal da comunidade e de um orfanato. Então a gente procura ajudar esse pessoal, procura ensinar esse pessoal, mas no fundo, no fundo, a gente sente que eles ensinam mais para a gente do que a gente passa o judô para eles. A gente está muito satisfeito em poder aprender com eles. Nesse tempo que vocês estão juntos, profissionais de inúmeras áreas diferentes, todos envolvidos com o judô. Tudo a gente, o que tudo isso representa? Minha vida. Isso aqui representa minha vida também. Isso aqui, pessoal, é uma família. O judô que a gente faz aqui, não é simplesmente vem aqui, treina e vai embora. Não. Isso aqui é uma família. Se não fosse a dedicação deles, eu acredito que eu sozinho não conseguiria fazer esse judô que a gente faz hoje aqui na Associação Sensei Suga. Para nós, é uma honra conhecê-los, conhecer o trabalho dos senhores e poder participar desta família, que ela é tão grande. Uma honra. Sensei. Oi. Continuamos aqui em São Bernardo do Campo, na Associação Sensei Suga com Matsumoto Sensei. E ele vai demonstrar o seu golpe predileto. Sensei, você é o quê? Bom, pessoal, o meu golpe, o Tokuiwaza meu, era o Taiotoshi. O que é o Tokuiwaza? O Tokuiwaza é um golpe que você treina, 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 e você fala, poxa vida, esse golpe aqui funciona para mim. Pode ser qualquer golpe. O que que diferencia? O tokui waza, muitas vezes, você tem, por exemplo, o gosotogalho. Você fala, poxa vida, o kokan é uma coisa. O tokui waza, cada um pesquisou o modo de entrar, a forma de entrar, talvez o diferencie do gokyou, mas isso aí cada um pesquisou e deu certo para ele. Esse é o tokui waza, cada um tem o seu tokui waza. Então, eu gostava muito de aplicar o taiyotoshi. No tokui waza, o importante é você fazer o kusushi. Fazer o kumikata direito e, a partir daí, você desenvolve o seu kusushi. Qualquer golpe, se não tiver o kusushi, não vai, não dá certo. Então, o que que tem que fazer? Tem que apresentar o taiyotoshi. Olá, né, sensei? Então, o sensei Altair está servindo aqui de o quê? Então, vamos começar primeiro com o importante do kumikata. Então, o que eu fazia normalmente, o kumikata clássico aqui, ó. Aqui e aqui. Bola e manda. Isso aqui era o fundamento. Por que que segura aqui? Aqui você pode atacar e defender. Então, a posição que eu gostava de segurar era exatamente essa. A partir daqui, como que eu fazia o meu kusushi? Eu estou nessa posição, o taiyotoshi, como vocês sabem, é um golpe de rebasado. O que todo mundo esquece de fazer, por exemplo, quando você faz o kusushi, muitos não utilizam o punho. Simplesmente faz a puxada. Eu acho que, para mim, deu muito certo porque eu comecei a usar muito o punho. Então, eu estou nessa posição, por exemplo, não só simplesmente puxar. Essa movimentação aqui é importante. Então, aqui, tá? Isso aqui. Então, no taiyotoshi, pessoal, o mais importante é esse desequilíbrio, esse kusushi. Como se eu estou nessa posição aqui, eu vou entrar no taiyotoshi, se eu conseguir desequilibrar ele... Aqui, olha. O detalhe do pé é simplesmente um complemento. Se você consegue trazer ele aqui, tá? Fez isso aqui, olha. Apoiou ele naquele pé, pronto, aqui, olha. Entrar aqui é simplesmente o complemento. Se não fizer esse kusushi, não vai funcionar o taiyotoshi. Então, sempre, forma de pegar o mikatá, forma de fazer o kusushi, tá? Para mim, funcionou bem essa forma. Tem para outros, por exemplo, que no taiyotoshi ele aplica de uma forma e funciona. Ótimo. Maravilha. Não tem problema nenhum, tá? Por isso que se chama toku iwaza. Cada um tem a sua forma de entrar, de aplicar o seu toku iwaza. Tá? Aí, continuando, a gente, muitas vezes, você tá aqui e você vai puxar ele e ele tá travando, né? Não tem como. Você fala, cara, não puxo, puxo, não dá. Então, o que que muitas vezes eu fazia também, tá? Eu tô nessa posição, tá? Eu costumo abrir aqui, ó. Tá? Abro aqui, faz o kusushi e aplicar. Então, eu tô aqui, tá? Tô aqui. Abri aqui, tá? Abri aqui, tá? Abri aqui e eu tô aqui. Abri aqui e eu tô aqui. Abri aqui e eu tô aqui e eu tô aqui. Abri aqui e eu tô aqui. Ficai. Filhar com pessoas que passaram a vida inteira vestindo o kimono e acreditando no projeto de shudo, não tem preço. Você é irmão? Poxa vida, eu que agradeço nesse dia o dei. Obrigado.